Alô Sergipe, prazer estar aqui pela primeira vez, belo forró diretamente da Bahia pra vocês Obrigado meu amigo, Zé de Úrcio, pelo carinho, e vamos começando mais ou menos assim meu parceiro Ivo Carlos Cedês Meu amigo Ivo, Carlos Cedês, estouro papai, o melhorzinho de Sergipe Diretamente de Jeremias, um apatão do Brasil, gostosinho da pisadinha Pediu tudo no vocal e atendiu, se não sei claro, belo gostosinho Solta menino, repertório novo, menino, bora! E começou, começou, a competição, a partida do vaqueiro contra o Meca Matidão Começou, começou, a revolução, estourado na balada e também no paredão Galera do Té de Omba fazendo assim pra mim, sim, 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 vou treinando o bate-paz Sergipe Serpenta de toma, toma, serpenta de toma Vem dançar pra mim, sim, sim, sim Joga na pressão, chama na pressão Do piseiro do vaqueiro, da poeira no chão Esse é belo gostosinho da pisarinha Papai! Começou a competição Levantando o piseiro contra o meta-matidão Começou, começou a competição Piseiro do vaqueiro contra o mega-matidão Galera do interior, vai dançando assim pra mim Serpenta de toma, serpenta de toma, toma, serpenta de toma O serpenta de toma, toma, serpenta de toma O serpenta de toma, toma, serpenta de toma O serpenta de toma, que eu vou te amar na pressão Que chama na pressão Piseiro do vaqueiro, da poeira no chão Que chama na pressão, chama na pressão O belo tá tocando Joga pra cima, brilho, bora, 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 bora Tá gostando, tá gostando, tá gostando, tá gostando, tá Eu disse, vem rebola, vem, ou vem, requebra, vem Vou lembrar do que não vem Vem, ou vem, requebra, vem Vou vem dançando, vem Ah, vem que te chamo, e você não vem Vem, 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 vem Vem, 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 vou vem dançar comigo Vem, 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 vem Vou vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem dançar comigo, vem Vem, 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 joga pra cima Joga no piseira Repertório novo, o papai Repertório Novo Papai Vou convidar novinha pra curtir no rabetão Chega o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Vou convidar novinha pra curtir no rabetão Atenção ao Vinhei, escuta o que eu vou dizer Atenção ao Vinhei, escuta o que eu vou dizer Ô Quicaquica Quica, quica Pico, Rabidão Bota pra descer dela o fim, papai Eita mamãe Chegou o fim da semana, eu vou ligar meu paredão Vou convidar novinha pra continuar o rabentão Atenção novinha, escuta o que eu vou dizer Atenção novinha, eu vou me agradecer Quica, 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 quica Quica, 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 quica Na latinha, quica, quica Mãozinho no joelho, pé para pra descer Desça a mão Agora o Belão Desça o Belão, desça o Belão O trem, 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 taradinho O trauma taradinho, vai meadinho Trem, 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 trem Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Eu venho a novinha e piscou pra mim E o trem, eu venho pra tocar no bebê Agora a galera vai dançar o Belão Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Eu venho a novinha e piscou pra mim Eu venho a novinha e piscou pra mim Eu venho a novinha e piscou pra mim Olha mamãe que é mamãe, eu mamei foi nos três Imagina uma novinha pensando desse jeito Mamãe que é mamãe, eu venho a piscou pra mim Eu disse finge que perrão, finge o deirão Fisque perrão, tem medo, vai Vou finge que perrão, fiz que perrão, fiz que... Bota pra descer, nem lembra Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela piscou pra mim Tudo me perguntou e aí, tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Olha que eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela piscou pra mim Tudo me perguntou e aí, tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Olha mamãe que é mamãe, eu mamei foi nos três Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe, eu mamei foi nos três Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Fisque perrão, fiz que bundão, fiz que peitão Ai, que mulherão, eu fiz que perdão Fisque perrão, fiz que bundão Fisque perrão, ai, que mulherão E ela vem e me provoca, menina tarada Menina, se pega, menina tarada Lá vem e me provoca, menina Menina, se pega, menina Eu vou, eu vou te pegar, tu Vou te pegar, vou te pegar, te pegar, te pegar Vou te morder, novinha, vou te morder Ai, mamãe, vou te morder Vou te lutar, com orelhinha Vou te lutar, te morder, te morder Vou te lutar, vou te lutar Vou te lutar, vou te lutar Vou te morder, a hora vem Vai, então a rainha Vai, 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 vai Então E ela vem e me provoca, menina tarada Menina, se pega, pega, mamãe Vou te lutar, vou te lutar Vou te lutar, vou te morder Vou te morder, te morder Agora se eu for te olhar Então arranha Então arranha, arranha Eita mamãe, eita mamãe Olha o piseiro do vacar Olha que eu tenho uma mulher É uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Minha mulher, você tá comigo, bota o velho A minha rapariga delícia, bebê Rapariga É rapariga Olha que eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Dança bebê, dança, dança, dança A minha rapariga tá gostando, tá, tá A minha bebe é terefina, mãe Tá gostando, tá Vai, 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 vai É rapariga Isso é belo do forral vivo Solinho nervoso O povo tá querendo É som de paredão A mulher anda tremendo Solinho nervoso O povo tá querendo É som de paredão A mulher anda tremendo Piseira e vaquejada É todo mundo Tão querendo E vaquejada É todo mundo Tão querendo Piseira Do vaqueiro Todo dia Toda vão dançar piseiro Todo dia Na pegada Do vaqueiro Todo dia Na vão dançar piseiro É todo dia No caminhão Do vaqueiro Todo dia Na vão dançar piseiro É todo dia No caminhão Do vaqueiro E todo dia Na vão dançar piseiro É todo dia No caminhão Do vaqueiro Solinho nervoso O povo tá querendo É som de paredão A mulher anda tremendo É solinho nervoso O povo tá querendo É som de paredão A mulher anda tremendo Piseira e vaquejada Tô tudo misturado A mulher anda louca Que canto do meu lado Piseira e vaquejada Tô tudo misturado A mulher anda louca Que canto do meu lado Todo dia Todo dia É todo dia É todo dia No caminhão Do vaqueiro Chama no solinho Ivo Carlos Cedês Tô tudo misturado Tô tudo misturado Pede nem me diga não Já deu que era pra dar A nossa relação Acabou 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 Já foi e valeu Já foi e valeu Já foi e valeu Se é dano que se recebe Já foi e valeu Já foi e valeu Se amanhã sente saudade Aí é coberna é teu Já foi e valeu Já foi e valeu Quero piseu Venho piseu Vem eu piseu Vem eu piseu Vem eu piseu Venho aperta a luz Fego piseu Forró pra ser bom, tem que ser inferior A porta vai chamando e a poeira levantou As minhas tudo doidas, fica querendo dançar O paredão tocando e derrotando pra adorar Forró pra ser bom, tem que ser inferior A porta vai chamando e a poeira levantou As minhas tudo doidas, fica querendo dançar O paredão tocando e derrotando pra adorar Poeira, 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 o povo das suckede years Poeira levantando respeito de esmanteio Poeira levantando respeito de esmanteio Tua paredão tocando e derrotando Estourou Forró pra ser bom, tem que ser infério A bota vai chamando dia, poeira levantou As vias tudo doidas, fica querendo dançar O parede não tocando, dega lutando pra orar Forró pra ser bom, tem que ser infério A bota vai chamando dia, poeira levantou As vias tudo doidas, fica querendo dançar O parede não tocando, dama lutando pra orar Oeira levantando, tenta desmatê-lo Oeira levantando, tenta desmatê-lo Ei, para de se enganar, para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí, tá com saudade de mim Saudade do meu beijo E esse teu namoro tá ficando feio Não deixa logo esse sujeito E volta pro teu nego Vai casar, é? E esse teu namoro tá ficando feio Não deixa logo esse sujeito E a cidade inteira sabe que tu ainda me amas Você ainda me amas Bora vaqueiro, bora vaqueiro Meu amigo Zé Dils, puxar belo carinho, papai Zé Belo forró, papai Respeita a firma que é bom Tô fora de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí, tá com saudade de mim Saudade do meu beijo E esse teu namoro tá ficando feio Não deixa logo esse sujeito E volta pro teu nego E esse teu namoro tá ficando feio Não deixa logo esse sujeito E volta pro teu nego E a cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Que tu ainda me amas E a cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Porque tu ainda se engana E a cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Que tu ainda me amas E a cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Porque tu ainda se engana Vamos fazer um negocinho diferente, bora? Vamos brincar um pouco da fuleiragem Belo forró, viva, atualmente Que ele é uma Bahia Ó, mais ou menos assim, ó A gente vai fazer descendo até o chão Só assim, ó Descendo e rebolando Descendo e rebolando Descendo e rebolando De novo, de novo Pode ficar bonito Vamos descender o chão, vem De novo, vai Descendo e rebolando Descendo e rebolando Descendo e rebolando Joga a mão pra cima Já, 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 já Bola balançar Bola balançar Quando se abra a mala e solta o som Que o belo já chegou para dançar E abra a mala e solta aí Que a gente ia chegando para a bola Quando se abra a mala e solta o som Eu disse, descendo e rebolando Descendo e rebolando Descendo e rebolando Descendo e rebolando Agora diferente Desce, 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 desce Desce, 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 desce Joga a mão pra cima Sai, 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 sai do chão E o swing é esse Belo, borró O rosto lindo Da pijurinha Eu disse, abra a mala e solta o som Que o belo já chegou para dançar E abra a mala e solta aí Que a gente ia dançando e rebolando Desce, 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 desce E abra a mala e solta o som Que o belo já chegou para dançar E abra a mala Quero ver tudo pra dançar O teu chão, vem gostoso Eu disse descendo e rebolando Descendo e rebolando Descendo e rebolando Bora, bora, vai Acontecendo até o chão, vai Cortar as calças Descendo e rebolando Descendo, desce, desce belão Atribedeirinha, vai Ele gosta De rua América Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora, quer ficar sem fim Amor, eu quero o filho seu Eu não sou forte, é a gente que tava valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Vou lembrar da gente do seu quarto do freio De baixo do cerebro Não vai saber o que fazer Quando a pede bater o silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata Essa série que cês quer de nós Não vai saber o que fazer Quando a pede bater o silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata Essa série que cês quer de nós Amor, eu só quero o seu bem, se for embora agora vai ficar sozinho Amor, eu quero o filho seu, eu não sou qualquer ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu, e tudo que te deu de bom Lembra da gente no seu quarto com o meu, que bateu do segredom Não vai saber o que fazer, quando a pé de bater o silêncio, trazer minha voz Não vai saber o que beber, se esse vinho não mata, se aceita, se esquece de nós Não vai saber o que fazer, quando a pé de bater o silêncio, trazer minha voz Não vai saber o que beber, se esse vinho não mata, se aceita, se esquece de nós Vai ver quando eu souber de bater, quando eu souber de bater E os cilindros é minha voz Vai ver quando eu souber de bater, quando eu souber de bater E essa cerveja é de que é de nós De novo, de novo Oh, mozão, velho Eu vim que despedar, eu vim que despedar Mas não te amei essa neguinha, bota a volta Já me agarramos com o dia a noite inteira Sem ter a hora de bater Mas não te amei essa neguinha, bota a volta Já me agarramos com o dia a noite inteira Sem ter a hora de bater Eu vim lá de reneguinha, mexendo de lá E tu remexendo uma mudinha pra deixar O cara doido, eu gosto de reneguinha todo dia Vem, me remexendo uma mudinha pra deixar Agora chama aí, vai Chamega, chamega, chamega Ai, que amistoso E me chamega, chamega, chamega Vou chamar ela pra dançar de estante E me chamega, 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 chamega E me chamega, chamega, chamega Chama, chama, chama Vai o dedinho, vai Sim, sim, sim Tô, 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 fica Aqui Mas eu chamei essa neguinha, bota a volta Já me agarramos com o dia a noite inteira Sem ter a hora de bater Eu chamei essa neguinha, bota a volta Já me agarramos com o dia a noite inteira Eu gosto de reneguinha, mexendo de lá E eu tô remexendo uma mudinha pra deixar Eu gosto de reneguinha, mexendo de lá E eu tô remexendo uma mudinha Chamega, vá Chamega, me chamega, chamega Chamega, me chamega, me chamega Chama, 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 chama Me chamega, me chamega Pode balançar Quero ver todo mundo dançando, viu? Putz ce, 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 clica Marcadine Pula ruso Eu vim aqui te procurar Eu te encontrei Não vou deixar você fugir de mim Eu tô afim de contigo namorar Só com você quero dançar Valeu, Farsinho! C 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 de Porre a car me rear Me dê amor, me dê aqui, ó Vamos dançar na lâmpada Chão vem cantar, tá bom santa Fl ор film Quê que navegar E nunca pare de dançar Oh! E o nome dele é Belo do Forró E as novinhas da ausência acional E as novinhas Joga a mão pra cima e desce Olha descendo, descendo, descendo legal Descendo gostoso, isso aqui tá legal Agora desce, desce, eu desce legal Descendo gostoso, isso aqui se senta Isso aqui tá gostoso, isso aqui tá go Tô me entor, tô me entor, tô me entor Isso aqui tá gostoso, isso aqui tá gostoso Isso aqui tá gostoso, gostoso legal E o belo quando toca, tem sensacional O belo quando toca, foi a fuleiragem do legal Agora desce, desce, desce né legal Tá sendo gostoso, esse aqui tá legal Agora desce, desce, desce legal Desce, vem, vem Isso aqui tá gostoso, isso aqui tá gostoso Gostando legal Isso aqui tá gostoso Tá gostoso, tá que tá gostoso Gostoso, legal, deixa comigo o neném Isso é perto do forró, papai, menino É parede, é o histórico, papai Milton, sonho, menino Alô, meu amigo, no campo do bar Estou, papai Bora Vice perfeito, quieto, estouro, velho E a torcida do Flamengo Aqui tem coritiano, tem? Tem palmeirense, tem? Tem são paulino Tem flamenguida Dança galega, dança galega, menina Dança na lambada, gatona, pra você mexer Meu amor, dança na lambada, gatona, pra você mexer Dança no lambada, dança no lambada Dança no lambada, ô menina, só comece o bar Dança no bebê, tô com o peso bem gostoso Vão pensando com o belo e o ar Ai, gostoso Dança no bebê, na mavinha, mas eu tô falando Falando, falando, falando bem gostoso Ei, você aí tá dizendo o quê? Ai, gostoso Sando lambada, rei Sando lambada, rei Sando lambada, rei Dança no bebê Eita, mamãe Sando Sando Sabe por quê? O homem é gostoso Gravando tudo ao vivo Isso é belo gostosinho, papai O homem é gostoso Hipi, hipi, hipi Oh Sambo dan-ti, tu-tu E-sambo dan-sai E-si E-sambo dan-vi Tu-tu E-sambo dan-sai Eu disse Fisa, isso, isso, isso é legal Fisa, Fisa, isso é legal Fisa, Fisa, isso é legal Eita, manhã dessa gostosinha! Fisa, 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 Fisa Isso é bom약, isso, isso, isso é legal Fua, 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 fua Alô, minha mãe lá em стало Chorando se foi, que um dia só me fez chorar Chorando se foi, que um dia breve obstar esse bom dia Chora de salar a lembrar de um amor que um dia me soube cuidar Chora de salar a lembrar de um amor aqui quem não dança balança Ai, gostoso A recordação, país da coelha, onde eu fui Olha o fim da manchega, dança carradinho, olha Chora de salar a lembrar de um amor que um dia me soube Chora pra cima, chora seu foda Ai, gostoso E aí, chupa, delícia Eu vim babarijar, recima lá com vaca Eu vim babarijar, recima lá com vaca Eu quero beijar amanhã E eu quero beijar a sua boca louca E eu quero beijar a sua boca louca Eu vou me pinhar bem lá no céu da sua boca Agora que vai chupa toda, dá o gritão E aí, chupa Ai, toda eu falei Chupa toda O jeito aqui é quente demais Todo suado Pula, pula, pula E aí, chupa, de bala com vaca Vim babarijar, recima lá com vaca E aí, chupa toda Pai, ó o homem com raiva do outro O homem tá doidão já Eita Cachaça do filho da mãe Meu amigo Ivo Carlos CD, gravando tudo ao vivo Você vem beijar na boca Você vem dançar forró beijando Viu, sua safadinha Agora quem dançar mais A mulher que dançar mais Escute, viu Vai ganhar um beijo na boca Bem gostoso E o homem que dançar mais Vai ganhar o que? Uma tocha de pitum Vai, nenê Fica filmando, nenê Fica Vai Meu amigo Ivo CD Agora Faltinha de dia Vem, vem Fima aqui, fima aqui Vai Trumidia Trumidia Vocês gostaram?